Veja aí o trabalho do Rafael Longuini, tentou o levantamento, boa bola, Ricardo Oliveira! Costurando, marcado pelo Wendel, carregou o Geovânio, tentou arrumar, boa bola pro Marquinhos, Gabriel! Botou à esquerda do Cássio, aí no meio quem chega é Lucas Otávio, tabelinha, Longuini, linda bola pro Geovânio! Tá marcado o impedimento. Vitor Ferraz pra Ricardo Oliveira, devolução pro Vitor, na esquerda, domina, vai pra área, pra Ricardo Oliveira! Perdeu um pouquinho, perde apoio, e por isso não pegou, não encaixou legal, ó, tá o Petros da direita, Mendoza vai lá pra área, Love também! Petros, cruzamento fechado, David Brás! Que isso, David Brás! Dá aquele frio na barriga do torcedor do Santos. O Petros agora se apresentou, o Caio pediu, ele se apresentou. Nossa, isso é por um triz, pra não sair um gol contra. Ricardo Oliveira pra Geovânio, Ralf tá na marcação, Geovânio trouxe, entregou pro Ricardo Oliveira, Gabigol pedindo pro Gabriel! Tá marcado o impedimento. Segundo que o Santos tem já, uma jogada que começou com o Ricardo Oliveira, um toque de primeira. Aí vai carregar o Geovânio, o Ricardo passou como se fosse um ponta, e a parada é com você, Leonardo da Ciba! Mais um acerto dos assistentes, dessa vez, o Daniel Paulo Zanardi, que também é árbitro assistente à FIFA, correta decisão. Gabriel passou, bateu pro gol, Cássio Spalma! Bola volta meio pro meio da área, Gabriel ficou com ela, tá valendo, Marquinhos, Gabriel pedindo, Edu, Dracena joga pra escanteio! Escorregou o Cássio, vamos ver o que vai fazer o Lucas Otávio, por cobertura já! Tocou pro Longuine, pega bem de fora da área o Longuine, Cássio segura firme. Entrou no segundo tempo, aí vem o canhotinho do Corinthians. Falta do Longuine sobre ele, o assistente tá marcando ali. E aí é uma jogada de ataque, Ih, rapaz, o Longuine já tem cartão. Tá expulso o Rafael Longuine, e o Jadson na cobrança, tome levantamento, olha o toque pra defesa do Vladimir! Ih, sai jogando na tuberola. Se atirou, a bola ficou no Jadson, não, o juiz entendeu que não, ele tá dando cartão. Ih, rapaz, tá expulso o Fagner! É mais um que tava pendurado e toma o segundo amarelo, circunstâncias parecidas. Bola é boa, Jadson, dominou, pé direito, levantou, Luciano, voltou pra ele, incrível, Renato Augusto! Chutou à esquerda do gol, Renato Augusto! Na maior chance do Corinthians no jogo. Jogadores do Santos não param de reclamar. O goleiro tomou cartão. Demorou, né? Já na outra ele reclamou muito, né? É, pediu, né? Pediu pra tomar cartão, e ainda completamente sem razão, que ele diz que o Luciano estaria impedido. Aí tá a imagem muito clara, Luciano tá em posição legal, e posteriormente, né, tudo legal. Caciba, desculpa te interromper. Cruzamento pra trás. Escanteio, o Vladimir pensou um pouco, falou agora, mas não vou reclamar, né? Acabei de tomar um cartão. Vai que, né, o juiz. Ih, rapaz, olha lá o que aconteceu. O Gaciba vai falar já do toque do Daniel Guedes, depois da cobrança do escanteio. Cobrança, levantamento, subiu o lobby, subiu o Vitor Ferraz. Bola voltou na entrada da área. Edilson na trave! A segunda do Corinthians na trave. Bom, a gente tem que voltar ao lance do toque do Daniel Guedes. Involuntário, proposital, pênalti, lance normal. É contigo, Leonardo Gaciba. A gente vai rever a bola na trave do Edilson, que chuta bem mesmo de fora da área. Nesses últimos minutos, o time, olha aí a lente de aumento mostrando o toque. É, mostrando que o braço realmente, né, tá estendido, impede a passagem da bola em ação de bloqueio. Essa orientação é marcar a penalidade.